Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai os milagres. Amém. 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 Amém.